Olá pessoal, voltamos em Pirapora, agora em novembro de 2021, para ter mais informações sobre a reforma desse importante patrimônio barranqueiro, o vapor Benjamin Guimarães. Infelizmente, a notícia não é das melhores. Passado um ano, desde a retirada do vapor das águas, agora a obra de restauração está totalmente paralisada. Pelo que me disseram, aguarda um aditivo no contrato ou algo assim, para reiniciar os trabalhos e finalizar a restauração. Dá para a gente ver que a parte estética do vapor está muito bem feita, ele está muito bonito, bem acabado, mas dá para ver também que ficou para trás a reforma de uma das principais partes do barco, o casco. Nos dois lados, há uma grande área totalmente aberta e nessa época de cheia do rio, é perigoso. Caso a água alcance essa parte do vapor, o que vai acontecer? Pode, literalmente, colocar todo o trabalho por água abaixo. Então, pessoal, com a palavra, a Prefeitura de Pirapora e o IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio, para nos informar quais as ações estão sendo tomadas para a conclusão da obra e também nos dizer o que está sendo feito para evitar que um desastre desses destrua o nosso querido vapor, Benjamin Guimarães. Um abraço, pessoal! Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto